Eu já pulei, eu já gritei, eu já chorei, gente do céu, ai como eu queria contar pra vocês, só que você vai me dar um beijo assim, tipo, você vai me dar um beijo e vai fazer assim, ó, amor, você vai ficar no chão? Não, nem amor, você vai me segurar, não vai cair no chão, amor, aí eu vou te levantar, não, amor, não vai ficar no chão, confia, vai, me dá um beijo e depois... Aí assim eu vou fazer isso, entendeu? Deixa que a gente... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto